Comecei. Fala aí mãe. É agora tem que acelerar porque o pai tá lá esperando. A gente vai buscar o papis. Oi gente, bom dia. Bom dia, tô tremendo bastante ainda. Vamos pra roça com nós. Tô tremendo bastante. Tô tremendo. Ainda bem que esse espaço aqui é bom, né? Desculpa. Ó gente, preso do meu pai é pra lá. Não vai ver o celular lá fora não, só vai cair. Ó, aquele negocinho ali, vamos ver se eu consigo puxar. Zoom pra vocês. Vamos pra umas claguinhas. Ai meu Deus. Meu Deus, eu tô mostrando um pouco. Tô mostrando tudo. Pera aí. Eu tô mostrando as imperfeições do carro. Gente, tá vendo? Aquele negócio... Eu tô tentando com o dedo aqui, gente. Ai, eu tô tentando mostrar, mas eu não consigo. Ali. Aquele negocinho ali, tá vendo? Aquele coisinho. Eu não tô pra mostrar. Eu tô tentando mostrar a caixa d'água lá, ó. Que é perto da... Meu Deus, é lá longe. Que é da porteira que meu pai fica, mas não dá. Sim. Ah, tá. É, mas eu acho que eu sou um pouco difícil de lidar. Desculpa, Brasil. Ó, quer ver, gente? Aqui vai dar uma... Uma... Um clou. Mãe, pera aí. Para um pouquinho. Eu? Para? Vai andar devagarinho. Ai, como assim? Só pra me mostrar. Ali, gente. Ia conseguir aquele negocinho isolado lá no meio de tudo. Tem sol, que linda. Mas tu soba. Gente, olha o sol, Brasil. Gente, olha que cor mais linda. Babado, né? Chocante. Dá até pra olhar pra ele agora. Olha que bonito. Tá tudo vazio. Põe no cinto, taimosa. Eu já tô no cinto, ela é Alice. Se humilhou. Ai, gente. Glórias. Lá. Tá vendo aquela árvore? Ó, aquela ali é uma das gigantes que a gente vai atrás. Tá bom, queridos amigos? A gente vai subir esta rua aqui, ó. Tô mostrando tudo errado. A gente vai subir essa daqui. Vai descer lá. Aquela rua lá, gente. Ó, aquela lá. Aquela. Ai, mostrei certinho. Ai, que alegria que não tem. Ah, gente. Olha lá. Uma caixa d'água que eu queria falar pra vocês. Pra ti. Não tá imaginando. Olha, peraí, gente. Eu ainda quero mostrar a caixa d'água. Eu ainda quero mostrar a caixa d'água. Olha lá, galerinha. Meu Deus. Cadê meu Deus? Cadê meu Deus? Cadê meu Deus? Ó, gente. Decida. A gente vai subir ali. Eu tô mostrando, querida. Aqui, ó. Olha, já aproximou. Ai, que louco que fica dele. Aqui é uma batida. Aqui é um ônibet. Uhum. Vai comigo. Vai comigo. Vai comigo. Vai comigo. Vai lá. O que é isso não é urubu? Ah urubu, eu quero, eu quero. Ah tá ótimo, eu quero, eu quero. Sai do meio. Olha lá Brasil, olha lá Brasil, olha lá Brasil, o que que é isso Brasil? Parar né, pra ver se vem que não vou. Caminhão. Ao mesmo tempo que eu doce, eu espio. Eu quero, quero. Olha lá a nossa poeira Lorena lá em baixo. Gente olha a nossa poeira lá. Tá passando qualquer coisa que eu vejo pela frente. Te amo, meu amor, vai contar no prazo. Ai gente eu vou virar assim, pode? Eu não sei se vai pegar pra mim. Eu não sei se vai pegar pra mim. Eu não sei se vai pegar pra mim. Eu não sei se vai pegar agora. Você vai pegar. A meia se vai pegar na rede avenue da minha recta, Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui é uma placa solar, tá vendo? Uma não, várias. É, tudo isso aí que você tá vendo. É, pera aí, gente, só vê o ouvido. Não pode descer na terra. Não lava a porta, não. Tá vendo o ouvido, fia. Gente, esse barulho que faz do vidro é normal, tá? Porque ele tá meio que quebrado, então... Infelizmente é a vida. Tá, mas aqui temos placas solares, tá bom, meninas? Não, aqui não. Só pra lá, lá tem bastante. Ai, gente, essa cena tá muito girl. Olha lá pra baixão, o que que é isso, Brasil? Nossa, menina, já encheu tudo aí? Gente, Brasil do céu, o que que é isso? Ainda falta muito, falta seis meses ainda. Filha. É, eu tô feliz. Tá com a minha família lá que você assiste? Tá, Luluca? É. Gente, Luluca, me patrocina, por favor. A minha mãe vai postar o vídeo, vai editar o vídeo, vai falar... Meu Deus, que vida louca! Ai, mãe, eu te amo. Alô. Alô, cadê o pai? Aqui, a Ares Cavazinho. Ai, não deu pra gravar, mas tudo bem. Ó, vamos nos aproximar. Parece que vai se pôr mais longe. Parece. Ah, cheguei. Cheguei. Ó, e aqui, é a parte da área, né? Toda área do mundo. Ó lá, ó. Ó o sol, galerinha! Ó o sol doirinho. Aí, aqui é a entrada, que já acaba tudo. E aqui é a entrada de todos e de todos. Aqui, ó, 20 quilômetros. Você tem que entrar 20 quilômetros aqui, mãe. Gente, eu tô em... É, eu tô em 20 certinho. Aí, aqui, tem outra placa. Vamos ver. Ai, morri. Vamos ver a placa que tem aqui. Ai, tá bom. Não sei o que eu perco. Ai, ali é a empresa do meu pai. Ali é o refeitório. Tá bom. Não dá pra mostrar nada, porque minha mãe não para o carro. Não consegue. Chega. Ali, galerinha! Gente, ali é o pé de coisa. Tá vendo? Ali é o pé de manga. E ali é o pé de cabocaré. 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 Um pé de jabuticaba. Não, um pé de jabuticaba. Não. Um pé de bagulhinha. Ai, gente, vocês entenderam. Um pé. Pronto, um pé de frutos. Aí, aqui tudo é. Aqui é a máquina que meu primo trabalha. Meu primo trabalha com meu pai. É... Meu primo trabalha aqui. Aí, ali é o refeitório. Ai, gente, vamos fazer um tour, bora. Aqui é o refeitório, tá bom. Aqui é o banheiro, tá bom. Aqui é o escritório, tá bom. Olha aí pra mãe, Lula. Ah, você tá indo errado, mãe. Tá indo certo. Meu Deus, eu vou passar no potinho. Passar no potinho. Meu Deus, tem até uma vaquinha lá. Vai, mãe. Ih, bagulho. Gente, olha que bonito. Que é aqui de cima. Olha lá, galerinha. Só eu e o segurança e minha mãe aqui. Ai, amei. Meu Deus do céu, esse vídeo não vai pro ar, não. Eu tô vendo pra ti, mulher. Nossa, eu tô gravando.